A ministra, Grace Mendonça, participou da abertura do 14º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor em São Paulo. Na oportunidade, a advogada-geral da União disse que depois do sucesso com a mediação das perdas dos planos econômicos, a AGU tem sido procurada para resolver outros temas difíceis. A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, participou em São Paulo do 14º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor. No painel, o futuro da defesa do consumidor. O evento reuniu especialistas para discutir temas de interesse de empresas e clientes. Na ocasião, Grace lembrou da importante mediação da AGU no acordo firmado com instituições financeiras que possibilitou a centenas de poupadores dos planos econômicos receberem valores que tinham direito. O poupador que dizia por exemplo, doutora Grace, tenho a receber pelas minhas contas 100 mil reais. Meu filho precisa de um medicamento que custa 2 mil. Se a senhora conseguir fazer um acordo para mim, eu entrego por dois. Mas eu preciso do dinheiro da medicação do meu filho. Então, esse é só um exemplo de inúmeros e-mails que eu recebi de poupadores que narravam ali a sua situação de dificuldade e demonstrando que essa era uma questão que poderia sim ajudar, poderia sim de alguma forma se apresentar como uma solução para aquela situação de vida ali naquele momento que de repente o acometia. Casos, como relatado, motivaram a advocacia geral a abraçar a causa e lutar pelo acordo. Diante disso, nós abraçamos o desafio, um desafio gigante e intenso, em que logo que iniciamos o trabalho, muitos diziam que é impossível, impossível um acordo que tem uma dimensão dessa natureza, envolvendo aproximadamente 3 milhões de poupadores, envolvendo aproximadamente 1 milhão e 200 mil ações, mais de 475 ações coletivas, porque nós não tínhamos o retrato daquelas que estavam prescritas e daquelas que ainda estariam ativas. Então, foi um esforço muito grande, ministro, que nós abraçamos, nós realizamos 50 reuniões na advocacia geral da união de mediação, todas elas que eu tive a oportunidade de conduzir pessoalmente, um ano e três meses de trabalho, até chegar naquela dita reunião, em que finalmente fechamos o preço, tudo vai andando muito bem até quando começa a discutir o preço, né? Aí o preço é sempre a maior diversidade. As reuniões com as entidades serviram para chegar a um consenso. Quando finalmente fechamos esse acordo, em condições consideradas pelo próprio DEC, doutora Marilena, que é uma vez de perto, e pela própria FEBRA, em condições que são favoráveis, sim, aos poupadores, porque adotamos ali um multiplicador que é um multiplicador mais elevado do que aquele fixado quando há condenação do poupador nas ações individuais, nas ações coletivas, perdão. E aí a ideia era eliminar mesmo todo esse volume de ações coletivas. Já que o Congresso discutia o direito do consumidor, Grace lembrou ainda que o STF homologou por unanimidade o acordo, destaque para a importância do diálogo na mediação de conflitos. O grande ganho de toda essa experiência para nós na Advocacia Geral da União, além do fato de que a Advocacia Geral da União se coloca como instituição que tem condições de colaborar na política de mediação no país, que eu acho que é importante, além dessa circunstância, é que nós alcançamos não somente o objetivo maior, que era de se chegar a um consenso e um acordo, mas, acima de tudo, uma perspectiva muito importante para a mediação, que é quando as partes, elas finalmente sentam a mesa, porque logo no começo, às vezes, não querem nem olhar uma para a outra, viu, ministro? Você sabe disso. Então, a gente fez um trabalho só para um lado, depois a gente fez um trabalho só para o outro, febradão, para depois, finalmente, a questão está amadurecida para as mesas em conjunto, né? Mas eu acho que o grande ganho é justamente a relação de amizade que acabou se estabelecendo entre todos os participantes. Também participaram do painel, ao lado da Advogada Geral da União, o ministro do STJ, o Herman Benjamin, e a presidente do Conselho Diretor do IDEC, Marilena Lazzarini.